Fala galera do blog Nejo, tudo bem? Muito prazer, eu sou Douglas Inácio e eu quero deixar uma dica aqui para compositor que também pode ser usada como para você artista que manda para o contratante o teu material. O que eu quero falar nesse vídeo? Eu não vou falar como marketing hoje, tá? Eu vou falar como empresário, para quem não sabe eu também sou empresário do ramo, eu tenho um cantor e quando a gente procura uma música para gravar e divulga nas nossas mídias sociais a gente recebe muito contato de compositor e muitos atuam de uma forma complicada. Qual é essa forma? Eles mandam muitas músicas, o que impossibilita a gente de ouvir todas. Por quê? A gente quando divulga recebe às vezes 20, 30, 40 contatos de compositores mandando seus trabalhos. Legal, aí você pensa, 30, 40 compositores, se cada um mandar 10 músicas, olha a quantidade de músicas que a gente tem que ouvir para escolher alguma música boa no meio disso tudo. Vem muita coisa boa, mas vem algumas que não são boas para aquele momento. Então não é que a música seja ruim, mas o que acontece muito? Se você manda diversas músicas, você corre o risco do empresário não escutar a sua música. Por quê? A gente escuta as três primeiras e vê se as músicas são boas. Numa dessa, a melhor que você tem está lá para o final e a gente não escuta. Acaba passando batido, você perde a chance. A gente perde a chance também de encontrar um hit bom no meio disso. Por quê? O segredo é você mandar o que você tem de melhor. Manda o que tem de melhor, mas não é o que você acha que é melhor. Pergunta para os seus amigos, pede a opinião de quem está com você e muitas vezes eles não vão falar que tal música eles não gostaram. Então o que você faz para organizar isso? Você manda e pede para ele enumerar. Pega cinco músicas suas que você mais gosta, as que você mais confia e manda para os seus amigos e fala, por favor, enumere de um a cinco quais são as melhores. Qual é a melhor na sua opinião? Dá uma nota ou posiciona ela. E uma outra coisa que você deve fazer é organizar isso. Abre uma planilha de Excel, principalmente se você quer viver de composição, se você quer viver de música, você tem que ser organizado. Abre uma planilha, coloca o nome das músicas, pega as pessoas e faz uma eleição. Faz como se fosse uma enquete. Descobre quais são as músicas que eles mais gostam e a partir dessas músicas, as que tiverem as melhores notas ou a que ficar mais em primeiro, manda para o empresário ouvir. Com certeza, se você mandar uma música boa, logo de cara, uma que ele goste, ele vai te pedir mais música. Então calma, não se afoga, não manda dez, quinze músicas. Manda três, no máximo cinco músicas, que é o que dá para ouvir de uma vez só. E tenha paciência para ouvir a resposta dele. Se ele não responder na hora, às vezes ele está fazendo alguma outra coisa e não dá para ouvir sua música naquele momento. Chama depois, pergunta, dialoga. Pergunta se ele pode responder depois, se tem um horário melhor para você falar com ele. Entenda que nessa hora você está agindo como uma empresa. Você tem que, apesar de você trabalhar sozinho, de ser às vezes um hobby, pense como uma empresa. Já comece a estruturar como um negócio. E o segredo é você saber o que fazer e fazer da forma correta. Então, essa é a dica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí, compartilha, indica para alguém. Às vezes você não é compositor, mas conhece alguém que compõe. Indique esse vídeo para ele com essa dica que com certeza ele vai conseguir fechar mais trabalhos. Vai ter a música dele rodando mais. Ah, e uma outra dica antes de acabar. É que uma coisa muito chata aconteceu comigo. E, provavelmente, alguns de vocês que estão me assistindo agora já agiram dessa forma. E isso não é muito legal. Que foi o que aconteceu. Nós pegamos uma música para trabalhar. Não compramos a exclusividade. Porque hoje não dá para a gente montar um CD inteiro com exclusividade. Às vezes fica apertado. Dependendo do escritório não consegue. E nós produzimos a música. E o que o compositor fez? Pegou a música na hora e já saiu enviando para uma série de artistas para vender a exclusividade. Poxa, não deixa nem a gente trabalhar a música. Está certo que é no mercado. A gente não comprou a exclusividade. Tinha essa possibilidade. Mas, pô, espera trabalhar um pouquinho. Deixa, dá chance do artista. Confia na música. Espera ver se a música anda. E depois, caso a música não comece a trabalhar, o empresário não trabalha, o artista não leva a tua música. Então, assim, aí sim, você envia para outras pessoas. Mas dá um tempo. Espera a pessoa trabalhar legal. E depois, você manda para outros artistas, aí no caso, para tentar vender uma exclusividade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.